Vamos falar agora desse movimento mercado financeiro, é o sexto dia de queda do dólar e terceiro dia de queda muito acentuada. Nós temos agora a cotação em R$ 5,29, abaixo dos R$ 5,30 e a Bolsa sobe 2,27%. Nós estamos em contato com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, curiosamente, nesta semana, desde a semana passada, que a gente teve muita turbulência na política, divulgação de vídeo, o mercado fez uma leitura, foi apenas um dos motivos de que o vídeo não era tão comprometedor como se poderia imaginar contra o presidente Bolsonaro. Isso ajudou o mercado aqui a ter um movimento mais tranquilo. Agora, Alex, a gente tem visto um movimento positivo também no exterior. Você acha que há clima para isso diante do cenário econômico que nós temos? Olha, Denise, é um otimismo momentâneo. Vamos lembrar que não só o Brasil, como os outros países, mundo afora, passaram por uma forte turbulência desde o final de 2019 até agora. Vamos lembrar que a Bolsa de Valores chegou a 120 mil pontos aqui no Brasil e depois espincou. E agora parece que está tendo um pouco de bom humor, mas, de novo, bom humor em cima de uma situação que ainda é bastante negativa no sentido de comparação. A base era muito maior lá atrás agora, comparado a esse momento atual com a uma semana ou duas semanas atrás, claro que tem um certo otimismo. Nada de fundamento mudou em relação à economia brasileira. Nós contemos aí a recessão econômica para esse ano. O PIB deve cair 6%, é a estimativa da Auschwitz. A taxa de câmbio, para o final do ano, a gente estava mantendo 5,9, mas deu uma grande surpresa, caiu bastante agora. De novo, não tem fundamentos para que tenha essa melhora tão instantânea. Mas também a gente achava meio exagerado aquela alta do dólar. Então, o que justificava? Era o cenário de incerteza da pandemia. E nas últimas semanas, aconteceram pelo menos dois fatos importantes que melhorou esse humor no mercado. O primeiro, nós vimos, foi a divulgação do vídeo da reunião ministerial. E ali o mercado financeiro entendeu que não há materiais suficientes para a solicitação ou até a realização de um impeachment do presidente. Então, isso é positivo porque tira da frente uma situação de instabilidade do governo, ou até pior, de instabilidade do próprio país para frente. Então, isso foi tirado da frente, ótimo, segue a expectativa positiva. E do lado do controle da saúde, me desculpe, nas últimas semanas, alguns laboratórios falando sobre a vacina que está sendo testada já em humanos. Então, abriu aí uma grande possibilidade de reverter o quadro dessa pandemia, talvez aí até o final do ano. Um pouco mais de otimismo que se esperava só em meados de 2021. Então, esse otimismo tem tomado aí o mercado financeiro. E esperamos que comece a melhorar os fundamentos. Por enquanto, os números da economia brasileira ainda vão seguir negativos, Denise, como foi hoje o dado do Cagedia, né? Que mostrou um corte de 800 mil, 860 mil postos de trabalho só no mês de abril. Agora, Alex, o mercado já não tinha incorporado toda essa sinalização negativa, porque desde quase o começo da pandemia já se previa uma retração histórica, né? Aqui no exterior da atividade econômica, desemprego em alta. Aliás, o mercado reagiu muito ao avanço forte do desemprego nos Estados Unidos. Foram os primeiros dados consolidados que a gente teve em relação a mercado de trabalho. Será que já não houve essa incorporação e, a partir daí, o que vier lucro em termos de mercado, você retomar a atividade em alguns países, ainda que seja de uma forma cautelosa? Você vê as economias tentando voltar a uma situação de normalidade? Olha, Denise, no começo, ali mais ou menos em março, quando foi declarada a pandemia, no dia 11 de março, os mercados começaram a ficar bastante preocupados e ajustaram fortemente para baixo, tanto a Bolsa quanto para cima, a questão do dólar. E aí começaram a incorporar, assim, um cenário mais negativo, mas era um momento de grande incerteza. Agora existe, sim, uma incerteza, mas uma incerteza menor. A certeza é, de fato, as economias no mundo inteiro vão ter uma queda muito forte do PIB, o desemprego vai ser bastante elevado e o processo de recuperação vai ser lento. A questão da pandemia segue em paralelo com a contagem, infelizmente, de mortos e, claro, a grande expectativa da saída de uma vacina. Então, incorporou. E agora o mercado, Denise, ele tenta procurar alguma motivação para melhorar os preços dos ativos, né? Os preços das ações que caíram muito e uma melhora em relação ao dólar. Como eu disse, não tinha fundamentos para uma alta tão forte do dólar, como não tem agora para uma queda tão forte que está acontecendo. Na verdade, deveria, se olhasse só para os fundamentos, esse dólar em relação ao dólar deveria estar até abaixo de R$4,00 por dólar. Mas não está justamente porque essa incerteza, essa preocupação muito grande. E também a expectativa de queda da taxa de juros que vai acontecer agora em junho, ela fez com que alguns investidores internacionais saíssem, retirassem o dinheiro do Brasil, fossem para fora. Isso puxou um pouco a alta do dólar, mas não justificava uma alta tão forte. Agora, a gente está ainda monitorando para saber se essa mudança agora, ela veio para ficar ou foi apenas um soluço. De fato, Denise, estava no preço. Agora está saindo um pouco do preço porque a mão foi muito pesada nos ativos ali há dois meses atrás. Ouvimos aí o Alex Agostini, que é economista-chefe da Ocean Rating. Alex, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu que agradeço. Um abraço.